Oi gente, o capítulo de hoje da novela Marisol está imperdível e para não perder as últimas semanas da novela, já se inscreva no canal Novitim, fique agora com as emoções da novela Marisol. Essa menina é uma verdadeira mina de ouro, todo mundo olha para a carinha dela e... Tente não se esforçar, descansa. Morre de pena. A coitadinha está morrendo de fome. Eu vou meu filho, Rodrigo. É, mas não pode comer muito, se não engorda, ó, pau pau, ninguém mais dá grana para... Fui acostumada a vencer sempre. As criancinhas pequenininhas têm que comer bastante para crescerem fortes. Pelo jeito, até na hora de partir a Vanessa, quero o Rodrigo com ela. Isso que ela sentia pelo Rodrigo era um amor doentio. Isso fez ela fazer tudo para ter ele e acabou desse jeito, sofrendo em uma UTI. Mas você eu perdi. Fala assim. Eu não suporto quando você banca assistente social, Sofia. Perdi você, Rodrigo. Um dia, a mãe dela vai vir aqui e vai tirar ela daqui. Você nunca foi meu. Para com essa praga, menina! Ninguém, ninguém está me entendendo? Ela já não tornou nada, eu menti. Vai tirar ela de mim. Entendeu, porquerinha? Eu nunca conquistei o seu amor. Eu acredito que você está aqui e... Isso é aquela roupa de freira? É. Essa Maria Bonita gosta de usar as pessoas para ganhar dinheiro. Primeiro era Sofia e agora a filha da Vanessa. Pense em uma mulher que é aproveitadora. Ela devia era ir trabalhar de forma honesta. Vanessa... Eu te amei de verdade, Rodrigo. Eu não vou mais ser freira. Sério? Eu tive que ir embora do convento. Todo mundo fala que eu sou má. Eu não nego, não. Por causa de um certo rapaz atrevido que ficava pulando a janela do meu quarto durante a noite? Talvez você seja a única pessoa que eu amei na minha vida. Olha, desculpa, Sabrina. Eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Sabedinho. Pois eu não sinto nada. Eu fico até feliz que isso tenha acontecido. No fundo... Meu coração... A Vanessa pode ter ficado com todo o dinheiro e empresas da Marisol, mas nunca conseguiu o mais importante para ela que era o Rodrigo. Por isso que ela se jogou do barranco. Agora eu sei que ia estar cometendo uma grande besteira. A maria superiora me convenceu que... Antes de morrer... Eu não tenho vocação para isso. Nossa, Sabrina, eu te adoro, viu? Eu quero que você me dê um beijo. Você é linda demais. Eu também te adoro. Eu estou louco por você, viu? O que é isso, Vanessa? Um beijo só, Rodrigo. Eu sei. Você já me falou isso um monte de vezes. Eu vou ficar em paz se eu não te der um beijo inteiro. A Vanessa não perdeu a oportunidade de se aproveitar da situação para ganhar um beijo do Rodrigo. Também ela fez de tudo para casar com ele e terminou desse jeito. Pelo menos não foi na boca. Mãe, talvez um pedido de perdão não baste. Me nega esse beijo, Rodrigo. Por tudo que eu fiz a senhora sofrer. Eu sei que nunca fui o filho que a senhora sonhou e que a senhora derramou muitas lágrimas. Por minha causa. Que a senhora já sentiu muita vergonha. Mas eu sempre tive muito mais defeito que qualidade. Eu acho que a Marisol sofreu muito vendo a Vanessa se declarando para o Rodrigo. Ver a filha gostando do seu marido não deve ser fácil. O mais chocante é que ela gostou antes de saber que era adotada. Filho novo. Agora eu estou escrevendo essas linhas. Mais uma vez. Vanessa, procure descansar. Para me despedir da senhora. Tenta dormir. Hoje eu entendo o quanto alguns filhos são ingratos com os pais. Por favor, Rodrigo. A senhora sempre lutou para dar uma vida decente. Fica aqui do meu mar. Eu já estou aqui. E eu paguei tanta luta com preocupação. Essa carta do Mário para a dona Margarida foi emocionante, gente. Pelo menos ele se arrependeu de tudo e pediu perdão. Mesmo tendo feito muita coisa errada, ele reconheceu seus erros. Dor de cabeça. Perdão, mãe. Eu estou te pedindo perdão como já pedi pessoalmente para mais sol. Como vou pedir em pensamento Pra todas as pessoas que eu fiz sofrer Rodrigo Perdão mãe E não fica mais triste Como é que ela tá? Eu ainda acho que se a Vanessa tivesse sido criada pela Sandra Ela não tinha feito tantas maldades Ela sempre foi mal Mas saber que era adotada fez ela ficar ainda mais pior Eu preciso partir Tá melhor, já consegui dormir Ela vai ficar boa Acho que tudo isso tá acontecendo comigo Fica mais calmo Não dá É justo Eu tô perdendo a minha filha, Rodrigo Eu gosto tanto da senhora Filho do senhor Do teu filho Que vai sempre te amar O que foi? O que você quer me dizer? E pensar em você Até o último dia O Rodrigo, como sempre, não sabe confiar na Marisol Durante toda a novela Sempre ele desconfiou da fidelidade dela Sendo que sempre era ele Que dava motivos Para não confiar Eu preciso te pedir perdão Eu fui um idiota ao duvidar de você Da sua vida O que você tá falando? Mais uma vez eu desconfiei de você Mário Como assim, Rodrigo? Como assim, Rodrigo? Eu não tô entendendo Por pior que ele seja Tem uma coisa pra mostrar pra você Se a Marisol fosse uma mulher rancorosa, ela nem queria mais o Rodrigo e era bem feito para ele aprender a valorizar a amor A mulher que ele tem Quando ele não a atrai, a descofiava dela Meu Mário Meu menino grandão A gente vai ter um filho Que não gostava de ir pra escola Eu recebi duas notícias muito tristes, menino Grávida, grávida Nossa, tantas coisas acontecendo O Mário Deixou com o Chico Uma carta de despedida Que eu nem percebi Era por isso então que você tava tendo aqueles desmaios O Chico também vai Embora amanhã Para os Estados Unidos A Mimi até agora ainda não se decidiu Que quer o Chico Mas ela só tá em dúvida Porque ela sente medo de ele Ele é abandonar de novo Como fez da outra vez Se ela não voltou para ele É culpa do próprio Chico Um filho Um filho Depois de tanta dor Tanto sofrimento O Chico vai viajar amanhã? Vai nos unir novamente Ai, Rodrigo Mimê Agora nós vamos poder dar Da carinha Da carinha, da amor Ele não pode ir embora Você não pode fazer essa besteira Você tem que declarar o seu amor pro Chico Coisa que Infelizmente nós não pudemos dar pro Gil Você não pode deixar o Chico ir embora Você ama ele Também Agora eu tô do teu lado Eu perco a noção de tudo Larry Eu sei que você vai casar com a Romilda O Raul e a Sandra foram muito honestos no final Se eles fossem outros deixavam o Rodrigo acreditar que o filho não era dele Mas eles preferiram dizer a verdade para o Rodrigo não deixar a Marisol Parece um bobão Mas só Então você não gosta da Mimi Você se lembra da Maria? Daquela menina que trabalhava na casa? Vê se convence ela a voltar pro meu filho Chico Raul? Claro que eu me lembro A mulher nunca foi com a minha cara Às vezes na vida Mimi A gente pensa que ama uma pessoa Foi ela que me contou que você tava grávida Eu não sei como que ela descobriu isso Mas na verdade não é nada disso Eu descobri que Depois de tanta maldade que a Vanessa fez chegou a hora dela O engraçado é que nessa novela os vilões nunca sofrem muito na UTI E eles falecem logo Eu acho que eles poderiam sofrer mais Ela me disse também que Que esse filho não era meu Era do Raul O meu verdadeiro amor é a Romilda Eu sei que você tentou me amar E eu? Muito idiota, ingênuo Acabei acreditando nela Mas seu verdadeiro amor é o Chico Por isso Vai atrás dele Desconfiando de você Perdão Sinceramente Eu não sei o que eu faço Você desconfiou de mim, Rodrigo Você achou que o nosso filho Eu já te expliquei Se você ama mesmo o Chico de verdade Aquela mulher tentou fazer a minha cabeça Não deixa esse amor escapar Vai atrás dele Rodrigo revela a Marisol a notícia de que ela está esperando um filho Margarida lê a carta escrita por Mário Vanessa pede a Rodrigo um último beijo Eu não sei como a gente vai ficar junto se você continuar duvidando de mim Não, não Isso Vocês não pode Vocês não pode ser infeliz Isso não vai mais acontecer, eu prometo Você promete? Prometo Corre, agarra esse amor com toda a tua força, filha Você me dá mais uma chance? Margarida, eu amo o Chico Só se você se convencer de uma vez por todas Que você é o grande amor da minha filha Eu amo o seu filho A senhora sabe disso Você também é o grande amor da minha vida Mas ele já me abandonou uma vez E eu tenho medo Ao qual ele gentilmente beija sua testa Marisol expressa gratidão a Raul por ter desmentido Mariana Chupa Cabra e Sabrina confessam sua paixão um pelo outro Te agradeço por você abrir a cabeça do Rodrigo Eu já sei que você e a Sandra convenceram o Rodrigo Eu ainda não consegui superar essa dor É claro que eu amo o seu filho A não acreditar mais nessas mentiras da Mariana Mas eu não sei se eu tenho coragem De pedir pra ele ficar Mas antes de mais nada eu quero te dar os parabéns Marisol Pelo bebê que vai chegar Mas eu também não quero que ele vá embora pra sempre Realmente seria uma grande canalice se eu deixasse o Rodrigo Ai, Rodrigo Rodrigo Pensando que o filho realmente não fosse dele Essa mentira da Mariana foi longe demais Rodrigo já foi embora Rodrigo Margarida avisa Mimi que Chico está prestes a retornar aos Estados Unidos Infelizmente Vanessa falece Leori auxilia Mimi em um plano para impedir que Chico parta Ah, nem me fale mais dessa mulher Mas graças a Deus ela está bem longe da minha vida Vanessa O que que houve? Vanessa meu amor E aí Chico para cabra E aí Yuri Beleza? É, beleza. Ai, meu amor. Eu te acordei. Eu só estou estranhando essa sua carinha de apaixonada. Que mão gelada. E a Vanessa, como é que ela está? Você não está sabendo o que está rolando. O quê? Eu... A porta do hotel. Chico e Mimi interrompem o tráfego e se entregam a um beijo. Eu e a Sabrina. A gente está namorando. Ai. Ela morreu. Meu Deus. Que demais, Edu. Parabéns. Sandra, eu acho que você deveria dormir um pouco. Eu não estou com sono. Estou rápido. Ontem mesmo a Vanessa estava aqui com a gente. Eu quero ficar aqui sozinha. E agora ela não está mais. Sozinha não, Sandra. É muito estranho. Não dá para acreditar que eu... De agora em diante, você nunca mais vai ficar sozinha. Rodrigo promete estar ao lado de Marisol para sempre. Maria Bonita sai com o bebê para vender sacos de balas. Em suas sessões de fisioterapia, Gil consegue andar. Nunca mais vou ver a Vanessa. Eu vou estar sempre do seu lado. Eu vou estar com você. Talvez eu também nunca mais veja a filha dela. Nem a Sofia. Sempre que você precisar. Não seja tão pessimista assim. Nós vamos conseguir encontrar sim a Sofia e a... Raul, isso quer dizer que... A filha da Vanessa. Não fica triste, não. Olha... Quer dizer que eu estou começando a te redescobrir como mulher. Pensa. Pensa no nosso filho que está aqui, dentro de você. E você está começando a ser tão importante para mim como era no passado. O filho que a gente vai poder ver crescer. Ainda tem muita coisa emocionante para acontecer na novela. Então se inscreva para não perder nada. E você está começando a se inscrever.